Boa tarde, pessoal! Mais um, mais uma palestra top aqui na Sinforme, né? Já tá aqui do meu lado o Léo, Leandro. Ele vai se apresentar um pouquinho mais, mas o pessoal que teve aula aí com ele ontem de Docker já sabe o tesouro que a gente tem aqui, né? E vamos começar agora aí uma palestra bem legal sobre CICD. Você que nunca ouviu o termo aí, esse é o momento. Você que já ouviu o termo, mas não sabe como fazer também, essa é a sua hora. E eu vou passar aqui a palavra para o Léo. Léo, o palco é seu, meu amigo. Fique à vontade. Eita, meu Deus! Galera, primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde, tô super nervoso aqui, extremamente nervoso. Mais nervoso ainda por não ver ninguém, eu tô vendo só eu aqui na foto, né? Então, tipo, dá um nervosismo grande, mas... Enfim, a ideia aqui é apresentar para vocês um pouco de CICD, né? Primeiramente, eu vou falar de mim, né? Meu nome é Leandro, eu atuo com programação há 12 anos, não sou... Trabalhei com front, com back-end, comecei no PHP, sou apaixonado por PHP, por favor, não critiquem, PHP é lindo. É uma linguagem fantástica. E se você tá criticando PHP, você deveria explorar mais a linguagem que você vai se surpreender. Mas eu não vim aqui falar de PHP, né? Eu vim falar de... De CICD. Atuei bastante também com front-end, com back-end. E o que eu posso dizer... Trabalho hoje na MZ, MZ Group, né? É uma empresa de RI, a gente atua com coisas bastante legais lá, de tecnologia. Vou trazer hoje um pouquinho da importância do CICD e o que é CICD, né? Quando, basicamente, acho que é isso, acho que eu falei. É estranho, parece que eu tô falando sozinho. Caraca, que nervoso. Mas vamos lá. E aí eu vou mostrar pra vocês um pouco do que eu apresentei. Pode falar. Eu vou ficar aqui na tela, só pra te dar um apoio moral, mas vai que é sua. Muito obrigado. Isso é muito bom, vai me ajudar. Você viu, né? Eu fiquei nervoso, gente. Que emoção. Vamos lá. Ainda mais depois de um monte de gigantescos aí que vieram aí apresentar nesses dias. Já tô super na expectativa. Bom, fiz essa apresentaçãozinha aqui no Jamboard, né? Minha filha tá fazendo todos os trabalhos dela no Jamboard e ela achou... Falou, pai, faz a apresentação no Jamboard, pai. É o melhor que citei. Eu falei, tá bom, filha, eu vou fazer. E aí eu fiz aí, né? Tô super feliz com isso. Vamos lá, gente. CICD. Não, não é assim que a gente compartilha ele como... Parece que vai ser assim mesmo. Vamos lá. CICD, né? Continuous Integration, Continuous Delivery e como aplicar, né? Esse é o foco de hoje, tá? Eu espero... A proposta aqui que eu fiz... Que eu quero trazer pra vocês é a seguinte. O CICD, ele é uma... Normalmente o pessoal acaba achando que é... É uma habilidade que você tem que desenvolver quando você é um DevOps. Eu acho assim que você tem que desenvolver... Tem que saber entregar um CICD da sua aplicação, sendo front, sendo back-end e sendo... Ou sendo QA. QA também trabalha com automação, então acaba se envolvendo muito com CICD. Quem trabalha com dados também faz... Trabalha com o conceito de pipelines, né? O que a gente vai ver aqui. Então, você como uma pessoa desenvolvedora, você acaba tendo... Acaba sendo um grande diferencial você conhecer e saber implementar, tá? Um CI e um CD. Porque isso faz muita diferença na sua vida de pessoa desenvolvedora. Um momento... Uma coisa legal é quando você consegue entregar um bom código no seu repositório. Mas eu acredito que uma entrega com um pouco mais de qualidade, ela acaba envolvendo... É você entregar a sua aplicação em produção de uma forma automatizada, né? Quando você não tem uma CI e CD no seu projeto, você normalmente faz o deploy por você mesmo. Você normalmente faz as configurações... Sabe, você cria o seu código, mas existe um momento de subir para a produção. E quando você vai subir para a produção, é muito comum você ter pontos que você tem que mudar. Tipo... Ah, não esquece que tem que mudar essa variável aqui, hein? Se não vai subir em produção, vai dar ruim, cara. Não pode fazer isso daí, não. E às vezes você esquece. Isso realmente acontece. Porque é um processo manual. E isso não é interessante, né? Não é interessante porque somos seres humanos. A gente esquece. É normal isso. Daí é esperado, inclusive. Se você fez isso alguma vez na sua vida, não se cobre. Você é um ser humano. É normal isso. E é para isso que serve um CI e um CD. Serve justamente para você conseguir integrar e entregar a sua aplicação de uma forma saudável. De uma forma segura. Uma forma que você sabe que se foi uma vez e funcionou, na próxima é certeza que vai funcionar. Ele não funciona se você codou alguma coisa errada, né? Mas aí até então é normal. Acontece. Deixa eu jogar para cá isso aqui para não atrapalhar o que eu estou pensando e olhando aqui, tá? Eu estou só vendo uma última parte aqui enquanto a gente está. Beleza. Só para ver que eu estava fazendo o último teste aqui antes de ter certeza, né? Antes de começar a palestra, né? Porque sabe como é, né? Quando a gente vai ter live code, você já fica meio cara. Vamos lá, gente. Chega de falar. Bom, galera. O que a gente vai ver hoje? Basicamente, quando a gente fala de CI e CD, a gente está falando... A gente tem que enxergar uma pipeline, tá? A gente vai entender o que é uma pipeline, a gente vai entender o que é continuous integration, continuous delivery e continuous deployment. E do que eles são compostos, né? Como eles são feitos. A gente... A proposta dessa palestra aqui, eu vou mostrar uma pipeline, um CI e um CD no GitLab, mas eu tentei criar esses slides, essa explicação inicial. Pensando no... De uma forma geral, porque quando você fala de um CI e CD, normalmente... Normalmente não. Os conceitos são os mesmos. Então, você tem produtos de CI e CD no CodeShip, né? Que ele é um produto para isso. Você tem, tipo, o CircleCI, que também é muito conhecido. Você tem o próprio Hiroko, que é, inclusive, onde a gente vai fazer o deploy hoje. Você tem na AWS, no Azure, no Google, enfim. Existem várias ferramentas para você criar um deploy e uma integração automatizada para a sua aplicação, né? Mas se você... O que normalmente eu vejo que o pessoal trava ou fica na insegurança, né? Do tipo, ah, eu não vou mexer nisso. É por não ter uma ideia do todo, sabe? De, tipo, das entidades nas quais esse ambiente é composto, né? Então, tipo, a ideia é a gente trazer, entender o que é a Pipeline, entender mais ou menos essas divisões aqui, os jobs que a gente vai ver e tudo, para que vocês consigam, tipo, seguir com a Pipeline que vocês quiserem, o produto que vocês quiserem, do sabor que vocês quiserem, tá? Então, essa é a proposta. Vamos lá. O que é Pipeline? Primeira coisa a se entender, né? A Pipeline, ela é uma série de etapas pela qual ocorre o processamento de dados, beleza? Eu tentei separar em cardezinhos. Cada card, ele fala, ele tem uma definição que, para a gente somar, né? Somar e entender por ângulos diferentes, né? O que é uma Pipeline, né? A Pipeline, ela é uma sequência de processos automatizados, encadeados para um fim, né? Se vocês verem aqui, ó, aqui a gente tem um processinho, que é o Build, o Test, o Merge, aí o Continuous Delivery, que a gente vai entender isso, e o Continuous Deployment, você vê que é realmente fluxos encadeados, né? Uma Pipeline pode ter como objetivo só validar um código, é gerar uma nova release, que é o Continuous Delivery, né? Efetuar um deploy, que é o Continuous Deployment, em um ambiente ou tudo isso junto, né? Você pode, na sua Pipeline, por exemplo, só verificar se o seu código não está travando. Isso é algo que você pode fazer. Isso envolve o CI. Uma Pipeline é composta por processos classificados como CI, CD e o Continuous Deployment. CI, né? CD e o Continuous Deployment. Basicamente, isso é uma Pipeline. Sempre que você estiver conversando sobre isso, ou falando sobre uma Pipeline, você está falando sobre, tipo, ó, os processinhos que rodam um depois do outro, e se todos rodarem certinho, o resultado disso vai ser a sua aplicação em produção, de uma forma automatizada. Basicamente é isso. Aí, vamos lá. Beleza. Vamos entender, então, cada um desses processos. O primeiro é o CI. CI é a sigla para Continuous Integration, ou integração contínua. Acho que vocês já devem ter ouvido os dois, né? Os dois significam a mesma coisa, em inglês e português. Basicamente é isso. O CI é a prática de mesclar, ou seja, fazer merge, de todas as cópias dos trabalhos dos desenvolvedores em um repositório principal, compartilhado várias vezes ao dia. Ficou meio ruim quando eu falei, mas a ideia é essa. É você fazer um merge daquele código que você criou, só que fazer isso de uma forma automatizada. Poxa, mas, Leandro, eu faço merge tranquilo, eu só dou um git merge ali e funciona. É verdade. Só que você testa, você tem teste na sua aplicação, você tem, por exemplo, o link na sua aplicação, para verificar se está tudo no padrão, os seus códigos, você usou as identações corretas, usou os padrões corretos, enfim. Você tem e você usa, mas nem sempre você usa, porque, sei lá, às vezes eu esqueço, pô, também tem um monte de coisa para fazer, eu estou resolvendo o meu código aqui, olhando para outra coisa, atendendo um cliente. É isso que o CI, ele soma na nossa vida, como pessoas desenvolvedoras. A gente sabe que nós, como desenvolvedores e desenvolvedoras, a gente esquece, normal. E aí, quando você tem um fluxo de CI, para fazer o merge do seu código, você ganha esse benefício, essa qualidade, né, de garantir que todo o seu código sempre vai estar testado, sempre vai estar nos devidos padrões, né, e cada vez mais evoluindo. CI é a automação do processo de mudança feita em um projeto. Ok, né? CI é automatizar os merges de um projeto com segurança, para garantir que ele não quebre. Isso é interessante, né, é o que eu acabei de falar, né? É tipo, é garantir que não vai quebrar. Se quebrar, de repente, é por um erro de lógica, um erro, por exemplo, de teste, tipo, falta de um teste, né, bug sempre vai ter na sua aplicação, não importa o quanto você se dedique, aí, de novo, somos seres humanos, os projetos estão em constante evolução, então, a gente espera que aconteça os bugs, né? Quer dizer, é esperado, na verdade, que aconteçam os bugs. Mas, de preferência, que não sejam os mesmos bugs. Ou um bug porque você esqueceu de trocar o arquivo, ou você subia alguma coisa que não deve, né? Enfim, com o CI, nós conseguimos validar coisas como complexidade de ciclos, né, que é a complexidade ciclomática, testes, quantidade de código duplicado, a integração do seu projeto, né, a integridade, desculpa, a integridade do seu projeto, ainda se, e ainda se está compilando, né? Se ainda está compilando. É, verificar se ainda está compilando. Às vezes fica difícil, mas, enfim, estou nervoso, mas estou melhorando. É, CD, né? Beleza, entendemos a parte do CI. A pipeline, grande parte, na verdade, a maior parte da pipeline, ele roda em cima do CI. A ideia é o CI. Tipo, porque conforme você evolui, né, ou evolui a qualidade, primeira coisa que você vai fazer no seu projeto, você vai colocar, digamos, na primeira sprint, você vai colocar a integração contínua. Pô, mas o que eu vou colocar? Meu projeto não tem nada. Só faz rodar. Só faz rodar. Depois que está rodando, aí você começa a adicionar novas tarefas, coisas que sejam interessantes, conforme a necessidade do seu projeto. Isso tudo vai acabar envolvendo mais o CI do que tudo, porque são tipos de validação que vão cada vez mais elevar a qualidade da sua entrega, né? Já o CD, o CD, ele é o Continuous Delivery, ou entrega contínua. Tá? O que seria isso, né? Entrega contínua, né? É uma abordagem em que as equipes produzem softwares em ciclos curtos, garantindo que o código produzido esteja pronto para ser implantado. Parte do processo de CD é testar todas as mudanças que você fez, empacotando os artefatos que serão implantados. Artefato é uma palavra nova, hein? Guarda essa palavra aí. Se você gerar tags no seu Git, para cada versão de código que vai para a produção, é no CD que você deveria fazer isso. Você tem o seu projeto, trabalha com Git, usa o seu Git Flow normal, e aí, lá no seu time, vocês definiram que tudo que vai para a produção precisa ter uma tag. Nem todo mundo faz isso, mas é uma abordagem muito interessante. Gere uma tag do código que vai para a produção, porque ele é uma release. É interessante, como vocês, não sei se todo mundo sabe, mas uma tag é uma branch imutável. Eu nunca tinha falado dessa forma, eu falava que uma tag não muda, mas esses dias eu vi alguém compartilhando em um grupo, eu falei, nossa, é exatamente isso. Uma tag no Git, ela é uma branch imutável, depois que você a criou, você não consegue atualizá-la, você consegue apagá-la e depois gerar de novo, mas ela é imutável. Você não consegue subir como você faz em uma branch, mandar um push nela. Então, se você trabalha com tags no seu projeto, é no momento do CD que você faz a tag do seu projeto, porque você precisa gerar uma release. O foco do CD é criar uma release, é criar um artefato, é criar o pacote do seu projeto pronto para subir em produção. Esse é o foco do CD. Então, todo o processo voltado para isso é o CD. CD é um processo automatizado de empacotar a release, que seria a versão de uma aplicação. Se o seu ambiente de produção roda em um container, é no momento do CD que você gera uma nova imagem do container. Vamos lá. O que seria um container? Você trabalha com Docker, no caso, e aí se você trabalha com Docker, usa Docker no seu ambiente de produção, sobe as coisas em container, normalmente você tem uma imagem. E essa imagem, é comum que ela seja a latest. O que vai para a produção acaba sendo a latest. É interessante, às vezes, você criar... Às vezes, não. É interessante você versionar a sua imagem também. Então, digamos que você vai subir em produção. Você gera a versão da sua imagem e gera uma latest, por exemplo, uma abordagem. E aí, isso garante que você tenha sempre uma imagem empacotada. Uma imagem pronta, quer dizer, se der algum ruim em produção, por exemplo, você volta para a versão anterior, porque você sempre vai ter as versões diferentes, as tags diferentes, que é o mesmo conceito do Git. Mas, basicamente, é isso que você faria no CD. Se você trabalha com front-end, o seu CD, o seu artefato no CD, ele é o dist. Sabe? Você rodou um Yarn Build ali, ele gera um dist. Esse dist acaba sendo... Se você trabalha com a SPA, no caso do exemplo que eu estou dando. Se você trabalha com a SPA, o resultado do seu código é sempre um dist, porque você dá um Yarn Build, um NPM Run Build, enfim, e ele gera aquele dist. Só aquele pacotinho é o que vai para a produção. Então, aquilo é o seu, digamos, o seu release. Beleza? Isso pode ser considerado o artefato, de fato. E o Continuous Deployment. Existe uma polêmica quando a gente fala de CD e você fala de Continuous Delivery e Continuous Deployment. Existem aquelas pessoas que defendem que é tudo a mesma coisa e existem aquelas pessoas que defendem que é cada um, que são partes diferentes. Então, eu quis deixar separado, porque eu acho que faz sentido também você deixar separado, tá? Mas, assim, não vier ao mérito. Eu quis deixar isso separado, porque eu acho que são momentos diferentes, tá? Uma coisa é você empacotar, outra coisa é você subir em produção. Se você tem isso separado, quando você empacota, você pode subir no ambiente que você quiser. E isso eu acho interessante. Se você deixar tudo junto, digamos que você vai ter que fazer o mesmo empacotamento e o deploy em outro ambiente. O mesmo empacotamento e o deploy em outro. Sabe? Você acaba duplicando muita coisa. Agora, quando você consegue criar um artefato, de fato, você consegue subi-lo no ambiente que você quiser. Tá? Então, Continuous Deployment, frequentemente, é considerado como parte do CD. Foi por isso que eu coloquei isso aqui. Continuous Deployment, ou Implantação Contínua, é o processo automatizado de deploy de um novo release. Continuous Deployment deve ser confiável. Com certeza, tem que ser confiável. Se funcionar de vez em quando, não faz sentido. Continuous Deployment garante que a implantação possa ocorrer a qualquer momento do dia. Se a sua app está no CDN, por exemplo, no momento do Continuous Deployment, é que você envia os seus arquivos para o CDN e atualiza o cache. Quem trabalha com CDN aí, quem trabalha com SPA, quem gosta de GenStack, por exemplo, esse é o deploy das pessoas que trabalham em geral utilizando o CDN. O CDN é a solução para distribuir a sua aplicação de uma forma, muitas vezes, global, para que ela seja mais escalável, basicamente, um servidor estático com uma camada de cache na frente, replicado em diversos pontos geográficos, para garantir que a sua aplicação esteja sempre de pé e entregando de forma rápida. Então, quando você trabalha com CDN, você faz isso. O seu Continuous Deployment passa a ser subir no bucket, seja lá onde for que você tenha, no servidor estático, e mandar atualizar o cache. Isso acontece na fase de Continuous Deployment. Se o seu projeto roda em containers, é no processo de Continuous Deployment que mandamos atualizar as versões dos containers em execução. Então, digamos que se você trabalha com um Docker, é no momento do Continuous Deployment que você fala assim, olha, derruba e sobe com essa versão aqui. Sacou? O que você faz, de fato, o Deployment Produção é no Continuous Deployment. Beleza? Bom, basicamente, uma pipeline, ela é composta, gente, por esses três momentos. Eles são três momentos que eu prefiro chamar. Então, eu separei eles desse jeito. Em todos os lugares que vocês forem olhar, de CI e CD, você tem, basicamente, essas três entidades que funcionam no CI e no CD. Se você estiver, por exemplo, usando o GitHub Actions, você vai ter os estágios da sua pipeline. cada estágio, ele será composto, composto por jobs, tá? O que é um job? Um job é, tipo, rodar teste. Vamos lá para um estágio, né? Digamos que os estágios de uma aplicação que ela tenha, que ela seja um front-end, por exemplo, ela vai ser, tipo, rodar o build. Build é um estágio. O segundo estágio é validação. Se buildou, deu certo? Fez o build? Rodou de boa? Então, você já sabe que está ok. É uma primeira validação. Depois, ele vem para um estágio de, tipo, de verificação. O que seria uma verificação? Seria verificar a nível de qualidade do seu código, vai? Na verificação, você verifica testes, ou seja, você roda os testes para ver se está tudo ok. Você verifica a complexidade ciclomática, ciclomática, por exemplo. Ah, será que tem que tem muitos, tipo assim, a complexidade ciclomática, você conta quantos ciclos, né, tem no seu, nas suas funções mesmo. E aí, tem, tipo, muito if dentro de if, isso gera uma complexidade maior. For com if, for, isso gera uma complexidade maior, porque isso gera novos caminhos, né, possíveis no seu código. E aí, uma boa prática é você tentar sempre evitar uma quantidade grande de ciclos num código. Quando você, quanto mais ciclos, mais complexo é o seu código. Então, para garantir que o seu código seja cada vez mais manutenível, você acaba, às vezes, tem ferramentas que validam quantos ciclos tem num código, e elas quebram, por exemplo, se você tivesse lá um nível de complexidade de 10. 10 é muito, muitos ciclos numa função. Então, tipo, ele quebra para falar, por exemplo, que você precisa refatorar e precisa diminuir, quebrar essa função e outras, arrumar uma estratégia diferente para deixar isso mais tranquilo. E essa é a ideia. Beleza. Então, os jobs, eles são essas tarefinhas separadas e os runners, o que são os runners? Vamos lá. Os jobs, eles rodam dentro de um runner, tá? O runner, ele é o ambiente preparado para a sua aplicação, para o seu job rodar. Digamos que você trabalha com um Jest nos seus testes, né? Você usa Jest. Então, o seu runner, ele precisa ter o Jest instalado. Certo? Porque o ambiente onde o seu job vai rodar é um ambiente mesmo, como tipo a sua máquina. Se você rodar um Jest na sua máquina, ele tem que funcionar, né? Porque os testes da sua aplicação, você tem que mandar ele rodar. Para mandar rodar, o Jest precisa estar instalado. Então, você vai lá e, pô, manda rodar e quebra. Não dá. Tem que instalar. Você instala ele e aí você roda e funciona. O job vai rodar num runner. Então, o runner, ele precisa ter o Jest instalado. Ou, pelo menos, ter, é, tem que ter o Jest instalado. Na verdade, é isso. Tem que ter. É, o Azure chama de agentes. Na verdade, desculpa, eu coloquei runners porque no Linux, ele, no Linux não, desculpa, no GitLab CI ele chama de runners. Mas eu conheci também, primeiramente, como agentes mesmo. Em alguns, no CodeShip, antes, você, na verdade, rodava numa máquina, né? O agente, ele era uma máquina. No Azure, ele também é uma máquina. Você, e aqui também, ele é, no final das contas, ele é uma máquina, mas ele roda, acho que, em containers. Eu vou mostrar isso para vocês também. E aí, eu estou usando mais a nomenclatura do GitLab, mas é comumente conhecido como agente mesmo. Agente de build, que o pessoal fala. Porque é nesse, é nesse ambiente, nesse, nesse ambiente que o seu job será rodado. Muito bem observado, hein, Takato? Salvou aí. Falei demais. Ficou confuso, muito termo, muita coisa. Desenha aí para eu entender, Leandro, porque não está, não está saindo, não. Isso daí ficou mais complexo, do que simples para mim. Beleza, vamos desenhar. Basicamente, uma pipeline, ela, como eu falei, ela é composta por estágios, né? E, cada estágio, ele tem jobs que rodam dentro de runners. Esse é, basicamente, o esquema de como funciona uma pipeline. Tá? eu tenho o estágio de build, o estágio de validação e o estágio de release aqui. Faltou um estágio de deployment, né, que eu esqueci, agora que eu vi aqui. Olha que feio, né? Tudo bem. E aí, você repara aqui, ó, que eu tenho um runner para cada job. Isso é importante, tá? Reparem bem isso. Agora, eu não saberia precisar para vocês se existem casos onde o mesmo runner roda vários jobs hoje em dia, tá? Talvez tenha, talvez eles zerem todo o ambiente para rodar um novo job, que faz muito sentido, tá? É interessante que um job rode de uma forma isolada para garantir que não haja nenhum side effect, né? Digamos que você criou esse runner aqui, rodou alguma coisa, alterou um diretório, mexeu algo que não deveria, aí quando mexe, quando roda esse runner, esse runner não, esse job, digamos que se eles estão no mesmo runner, aí ele pode acontecer de um job ser atrapalhado por outro. Então, normalmente você não faz isso, tá? Às vezes é interessante, mas eu até vou mostrar um caso aqui para vocês, mas, enfim, é isso aí. bom, falei demais, deu meia hora aí só para falar, eu falo muito e agora vamos codar um pouco, tá? Beleza, agora eu entendi o que é uma pipeline. Agora que eu entendi, vamos meter uma na massa para ficar mais palpável? primeira coisa que a gente precisa fazer é entender como funcionam as pipes lá, quer dizer, é escolher qual que é o meu produto, né? No meu caso, eu vou usar o o GitLab, tá? E o GitLab, ele, e vou fazer um deploy no Hiroko. Opa, deixa eu trazer isso para cá para eu poder ficar olhando aqui, bonitinho. O Hiroko, para quem não conhece, ele é uma plataforma de cloud, né? Para você subir o seu serviço de host, para você publicar a sua aplicação. Eu gosto dele porque ele é muito simples. Ele é parrudo, tem muitas aplicações no mercado que utilizam o Hiroko, tá? Muitas empresas grandes utilizam ele, então, tipo, vale a pena. E eu também gosto que ele tenha um, ele disponibiliza para a gente os dinos, né? O Hiroko chama de dino, os dinos gratuitos. Ele, basicamente, ele é um, é um containerzinho que ele, é gratuito, você pode subir e quando você ficar muito tempo sem bater nele, ele cai para garantir, para economizar, né? Faz sentido? É gratuito? Não tem problema. Então, eu quis fazer o deploy nele e também ele tem uma command line muito boa. A solução dele é muito boa, tá? Eu estava vendo um vídeo de Twelve Factors do Rodrigo Branas e ele falou que o Twelve Factor, não sei se todo mundo conhece, ele foi concebido por um dos criadores do Hiroko. Eu não sabia, achei isso muito legal. para desenvolver uma aplicação paz, né? Para como, na verdade, eles enxergaram isso, né? E achei fantástico. Só toma cuidado em prod. É bom conferir, é, é bom conferir o plano, né? Isso é verdade, tá? Bom, aí vamos lá, gente. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa aplicação para a gente refletir, tá? Bom, quero fazer uma pipeline. por onde eu devo começar. Isso daqui é o, deixa eu ver se eu, fiz besteira, fiz. Vou apagar aqui, pronto. Resolvido. Como, por onde eu começo, né? Para fazer a minha aplicação, para fazer o meu pipeline. É, aí, você, acho que, olhando para o Git, ah, seria interessante mostrar para vocês o, a, a definição aqui no, no GitHub, né, gente? Só um segundinho. É, vou mostrar aqui para vocês a primeira coisa, que é o seguinte, ó, é, basicamente, é aqui que eu, consumo as informações do, do GitLab, para entender um pouco da pipeline dele, e muito no Google, tá? Então, o que a gente vai fazer, a pipeline do, do GitLab, assim como, acho que a maioria das pipelines hoje, são todas feitas em YAML, tá? Olha só, aqui eu tenho, eu tenho essa pipelinezinha, que é a que a gente vai fazer, ó, ela é toda um YAML, onde você só seta as configuraçõezinhas do que tem que ser, do que tem que acontecer, e a minha proposta agora é explicar um pouquinho disso tudo para vocês, tá? para vocês conseguirem enxergar mais ou menos tudo isso. E aqui, essa paginazinha aqui, que eu vou depois compartilhar, deixar compartilhado com vocês, ela dá referências de todos os, os nós, né, do, do YAML, para você conseguir, é, entender mais ou menos o que que existe, e o que aplicar, o que que a gente vai ver aqui, vão ser comandos básicos, para você conseguir sair daqui, é, sabendo fazer a sua pipeline, tá? Com a visão clara de como fazer a sua primeira pipeline. Depois a gente, eu vou levantar algumas questões aí, mas, acho que o foco maior é esse, tá? Inicial. É, qualquer coisa também vocês podem me perguntar depois, sem problemas. Então, vamos lá. Para você criar a sua pipeline no GitLab, a primeira, vamos primeiro, ah, vamos mostrar sobre os jobs primeiro, vamos falar para vocês sobre os jobs, e vamos deixar aberto aqui também, isso aqui, Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou mostrar para vocês como fazer um, assim fica bom, né, que aí a gente consegue olhar aqui do lado. Como que você cria um job, tá? Um job, ou melhor, um stage, vamos começar com os stages. A pipeline, basicamente, ela vai olhar para esse GitLab CI. Aí, ele vai rodar os stages na ordem que eu criar, tá? O primeiro stage aqui, então, que a gente vai fazer vai ser esse stage de build. Então, eu faço assim, stages, que é para definir quais são os stages dessa minha pipeline, e aí eu coloco, por exemplo, build. Pronto. Dessa forma, eu já criei um stage. Simples, né? Aí, tem uma outra questão, não, depois eu mostro isso daqui, vamos, por enquanto, seguir aqui, tá? E aí, agora que eu criei um stage, eu vou criar um job. O job, basicamente, é outra tag, build, API, porque o que eu estou fazendo aqui é fazendo o build de uma API. e olha, o meu projeto é esse daqui, ó. Vou abrir aqui só para vocês terem uma ideia. Basicamente, eu tenho aqui um projeto que é em TypeScript, se você olhar aqui um package JSON dele, ó, é um projetinho simples de uma API que eu criei para fazer o curso de load Docker. e aí, o que que ele tem, ó, ele tem um start, eu rodo ele, normalmente, tem o build, o build no TypeScript fácil, né, aqui, só rodar um TSC, eu posso rodar ele como desenvolvimento, eu rodo os testes dele, eu rodo um copy paste detector, que é esse basta aqui, eu posso rodar os testes com coverage, e aqui tem o prettier e o slint, né, para garantir, né, então, basicamente, quando você, como eu falei para vocês, a CI, ela é, elas são os passos para empacotar e entregar o seu projeto, né, como que eu faço para descobrir o que que eu executo no meu momento de build? Eu vou ter que olhar aqui e descobrir como que eu faço o build na minha aplicação. É a primeira coisa que eu entendo. Para fazer o build na minha aplicação, você imagina, ó, deixa eu apagar isso daqui, apagar essas coisas tudo. Oh, meu Deus. Apagar isso, oh, meu Deus, cadê o delete aqui? E esse report? Basicamente, como você faz um build na sua aplicação? A primeira coisa que você tem que fazer é rodar um npm install ou um yarn, né? Fiz isso, rodei um yarn, criou o meu node modules aqui, tudo certinho. E depois de rodar um yarn, ah, eu rodei errado, né, aqui. Ô, gente, me desculpa. CD app, porque a minha aplicação toda, ela está aqui, né, o meu package JSON, ele está no app. Ah, mas por que o seu não está na raiz? Porque eu uso, eu deixo normalmente a minha aplicação isolada e tudo referente a aprovisionamento da minha aplicação, eu acabo deixando ela fora, ela fica na raiz. e a aplicação em si fica dentro da pasta app, tá? Então, por isso que eu estou acessando, porque normalmente é muito comum você ver um projeto onde o package JSON, né, a sua aplicação está na raiz, enfim. Aí, ó, eu vou rodar um yarn, pum, está muito pequeno aí, está todo mundo conseguindo ver, está tranquilo, né? Acho que dá para ver se está bonitinho. E depois de rodar um yarn, vamos ver, ele criou o meu package JSON e agora eu vou rodar um yarn build. Rodando o yarn build, ele criou a minha pasta dist, né? Se você olhar aqui o meu comando start, né, que é o que eu vou rodar em produção, é assim que eu rodo, em start node dist app.js. Beleza. Então, é isso que o meu job de build precisa fazer. Seria basicamente dar um build, API, e aí, que é o nome do meu job, e aí eu vou falar em que estágio que esse job vai rodar. Eu faço assim, stage, dois pontos, build. repararam? Esse é o nome do estágio. Só isso já é o suficiente para o GitLab CI entender em que momento ele vai rodar esse job, tá? Beleza, entendi. Agora, Leandro, como é que eu faço para fazer, de fato, o yarn e o yarn build que você falou que eu preciso fazer no momento de build? É assim, você cria uma uma hash aqui, uma hash, a propriedade script, e aí ele é um array, no YAML, o array é representado por traço, o YAML, ele se divide em propriedades que elas são hash tables, eles chamam isso de hash, onde tem uma hash e um conteúdo, ou um array, que ele tem um, que ele é a propriedade, a hash, e ele é separado, ele separa todos os elementos desse array por traço, tá bom? E aí, aqui basicamente é uma string, esse traço aqui. E aí eu vou fazer o quê? Como, na minha aplicação, como vocês acabaram de ver, eu tive que dar um cdapp, yarn, yarn build, são exatamente esses comandos que eu vou fazer, cdapp, ou seja, você já imagina que ele vai estar na raiz, porque normalmente ele está na raiz, depois de eu dar um cd, eu dou um yarn, e depois yarn build, tá? Basicamente é isso. Acabou. Esses são os scripts que eu preciso para rodar no meu ambiente. E só? Vou fazer só isso por enquanto, tá? Aí eu vou comitar aqui, git add menos menos all, git commit menos m, first, sei lá, short implement CI, alguma coisa assim, né? Aí, na hora que eu fiz isso, git push, git lab main, né? É a branch main, que está lá no git lab, mandei subir. No momento que eu mandei subir, git remote, só para vocês verem aqui, ó, menos z, só, é, estou apontando aqui, ó, o meu git lab aqui está apontando para cá, aqui eram os testes que eu estava fazendo do Hiroko, e antes essa aplicação estava no GitHub, tá? Então, eu só dei uma diversificada aqui. Quando eu faço um, esse push, basicamente, o meu repositório do git lab, cadê? Era esse mesmo, eu não abri ele, gente, desculpa. Git lab, git lab, CI, se informe, aqui, ó. Quando eu mandei abrir, eita, ó, ele já quebrou aqui, hein? Já funcionou, ou não, né? Olha só, ele começou quebrando aqui, olha só, falando, yarn command not found. Lembra que eu falei para vocês do runner? Pois é, o runner que tentou rodar esse meu yarn, ele não funcionou, ele não tinha o yarn instalado. Já ganhei um primeiro feedback no meu CI, né? Beleza, entendi. O que eu devo fazer agora? Bom, se o meu runner não tem um yarn instalado, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso instalar ele, npm, e yarn, menos g. Posso fazer isso daí. E aí, ele vai instalar bonitinho o meu yarn, e, tipo, qualquer tipo de configuração, você vai conseguir fazer, né? Tem algumas limitações, né? Mas, em geral, você consegue, sim. Mas aí, eu me pergunto, será que aquele runner lá, tem o npm? Pois é. São dúvidas que a gente tem que fazer, né? Tem coisas que a gente tem que se perguntar, sim. Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui. quando você vai configurar, cadê? O seu runner? Ah, eu não... Será que ele vai abrir certinho para mim aqui? Oxe, eu não vou ter o link aqui fácil, hein? Tá, eu não vou ter o link aqui agora na mão, mas depois eu consigo mandar para vocês o git, porque não é fácil achar esse link aí para mim. Mas, basicamente, os runners, eles... O GitLab, ele tem uma série de runners compartilhados. Você pode criar o seu, mas você também pode usar os runners que já tem prontos do GitLab. E aí, você consegue setar tags para que o runner consiga utilizar. Como eu estou sem a lista deles aqui, eu posso fazer, por exemplo, tag node, por exemplo. E aí, o GitLab vai pegar os runners que tenham a tag node e disponibilizar para você. Como eu estou sem a lista fácil aqui, eu vou mostrar já uma outra coisa para vocês. Como eu falei, ele roda em Docker. Ele pode rodar em Docker, na verdade. Então, eu consigo criar uma imagem de build em Docker e deixar e utilizá-la lá no GitLab. Eu posso falar assim, ó, GitLab, roda o runner. Os runners meus, eles vão rodar nessa imagem aqui, tá? E aí, como eu faço isso? Eu já tinha feito isso daqui. Se você ver no hub.docker.com, eu criei essa imagem. Eu falei, pô, vou precisar rodar um runner, é com o Hiroko, eu não tenho isso em lugar nenhum, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa configuração. Aí, eu peguei uma imagem em NodeSlim e criei um, uma imagem, né, uma imagem, né, com, que tenha o Docker instalado, né, o Docker em Docker e que tenha o Hiroko CLI instalado, porque eu sei que eu vou precisar deles para fazer um deploy, para fazer o build e o deploy. Basicamente, eu fiz isso. então, como eles já estão aqui, ó, eu posso simplesmente fazer isso, ó, CTRL C, jogo para cá, isso daqui, venho aqui na minha imagem, e falo assim, ó, imagem, dois pontos, e o nome da minha imagem. Feito isso, o Hiroko vai falar assim, opa, ele está querendo usar essa imagem aqui. Ah, tem uma outra coisa que eu preciso fazer, né, que é apanhando para fazer essa pipeline, eu aprendi que existe, dependendo do, bom, isso é uma imagem, né, e ela vai rodar em cima de um runner. O runner sobe a imagem e aí, depois ele pega o seu código, joga nessa imagem e manda o seu job rodar, sacou? Runner sobe uma imagem Docker. Com essa imagem Docker, ele joga o seu código nela e depois ele manda o seu job rodar. É basicamente assim que funciona. Só que o runner, dentre aqueles runners que o GitLab tem, eu preciso especificar qual que é o runner que precisa rodar essa minha imagem. Aí eu vou lá e seleciono esse aqui, que eu sei que esse daqui vai funcionar. Tem outros, a gente pode pesquisar outros, mas esse daqui já é o que todo mundo conhece. Fazendo assim, você sabe que vai funcionar. Falei demais. Será que vai funcionar? Vamos descobrir. Git add menos menos all com Git commit menos m. Aí eu coloco fix CI set image runner. Pronto. Git push. Vamos ver se ele vai subir bonitinho agora, né? Pode ser que não suba. Espero que suba. Nossa, agora que eu vi, gente, tem um monte de comentário aqui. Eu nem sabia que dava para ver os comentários. Desculpa se vocês perguntaram alguma coisa. Que vergonha. você vê que o cara tem... Oxe, a vida, o cara conhece muito da plataforma, né? Ai, que vergonha. Oi. Pode falar. Você pode tocar o pau aí. As perguntas eu estou filtrando aqui. Se dando tempo, no final, a gente... A gente abre. Fechado. Sim, Iago, eu uso o semantic commit, sim. É importante, cara. Eu acho que faz diferença. Organiza. Dá muito mais informação. Bom, eu subi, né, gente? Agora, vamos olhar. Aqui é a pipeline antiga. Eu vou clicar aqui no meu projeto. Olha só. Ele já está azulzinho. Significa que ele está rodando. Se eu clico aqui, ele já me mostra. Esse é o job do estágio build. O job é o build API, que nem vocês já tinham visto. Eu vou clicar aqui, e eu consigo ver os logs do meu job rodando. Ele vai, pega, faz as configurações dele do GitHub mesmo, tal. Aí, aqui, using executor, que é essa minha imagem de Docker. Leandro Leite, Node Hiroko, SLE, Leandro Leite, não, L, Leite P3, desculpa. E aí, ele seta a tag Docker, né? O serviço que vai rodar esta imagem é esse aqui, né? Aí, ele já pega, faz bonitinho as configurações dele. Aí, ele baixa, faz toda a configuração que ele precisa fazer. E aí, ele roda, rodou. Usando essa imagem, ele foi lá e deu um CDAPP, Yarn, olha lá, Yarn, e aí, quando ele rodou Yarn, ele começou a instalar tudo bonitinho. E aí, ele rodou um Yarn build que roda o meu TSC. Sem novidade, né? É igual a sua máquina. Quando você roda na sua máquina, você roda dessa mesma forma. Entendeu? Isso significa que o meu build passou. Vamos ver? Olha lá, ele já fica bonitinho aqui, falando, ó, deu certo. Muito bom, né? Beleza. Agora que eu fiz isso, eu preciso seguir para o próximo passo. Qual que é o próximo passo aqui da nossa pipeline? Já fizemos o build, agora a gente precisa fazer o validation. Basicamente é isso. Eu vou rodar, eu vou criar esses três jobs de uma vez, tá? Porque vocês viram que ele acaba demorando um pouco, então vai tomar um tempo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar os três jobs de uma vez, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, ah, não, eu vou fazer primeiro um só, vou rodar ele, e se der certo, aí eu coloco os outros três, tá bom? Que assim eu acho que vai ficar mais interessante para a gente. Primeiro eu vou criar o novo estágio, primeira coisa que a gente faz, né? Esse estágio, como eu chamei aqui, vai ser o validation, validation, beleza? e eu vou criar o job dele. Vamos lá, isso daí a gente aprendeu, né? Então eu vou criar, vou rodar primeiro o teste de unidade. Como é que é o teste? É basicamente yarn test. Yarn test. Será que vai funcionar? Eu só tenho um teste aqui, tá? É um teste bobo aí, ele, basicamente eu estou verificando se o random ID desse desse dessa helperzinho aqui, se ele vai me retornar um ID e não um nulo, tá? É uma coisa só para fins didáticos mesmo. Não é um teste que diga alguma coisa, mas é só para ver o teste rodando, tá? Então olha só, quando eu rodei o yarn aqui, should work, funcionou, deu certo, meu teste está funcionando. Então eu vou agora criar o job que faz isso. Criei o stage de validation, agora eu vou criar o unit tests, por exemplo. E aí eu vou falar que ele é do stage, dois pontos, validation, e que ele tem esses enters eu só dou para deixar organizadinho, é frescura, tá? não se apeguem não, não precisa dar enter não. Aí, de script, vamos lá. Isso está fácil também, né? CD app, e aí depois eu só rodo o meu yarn test, né? Porque eu já rodei o yarn build aqui e o yarn, certo? Vamos ver. Agora que eu já fiz isso, git add menos menos all, git commit menos m, aí eu coloco aqui é fit, agora é uma fit, ci with unit test tests, beleza? With tests, acho que eu posso colocar só assim, with tests, acho que assim fica bom. git push git lab em mandou. Rodou, vamos ver, subiu, cliquei aqui de novo, acho que isso vocês já entenderam, né? Eu poderia ter clicado, deixa eu ver aonde que tem, se ICD, eu poderia ter clicado aqui, pipelines, e ele ia me trazer todas as pipelines que eu já rodei, vocês viram que eu errei muito, né? Até que eu consegui fazer isso daqui, quando o cara apanha como um cachorro, gente. Mas rodou. E aí, enquanto ele está rodando, só para vocês verem, olha só, ele fica esperando o build rodar, porque ele é um outro estágio, ele só passa para um segundo estágio quando o primeiro estágio dá certo. Olha que interessante, é progressiva a coisa, né? Lembram? Processos encadeados, muito bom, né? Aí esse daqui já já a gente vai ver, por enquanto não. E aí se você olhar, ele dá só visões diferentes, esse do teste acho que a gente não vai explorar hoje, mas a gente pode explorar numa próxima vez. E aí basicamente se eu clicar aqui, ele está aqui esperando, rodar, vamos para o build para dar uma olhada, para ver se, isso é uma pegadinha, aqui eu estou mudando o estágio, ele está mostrando só os jobs do estágio, ele não está mudando, de verdade, toda hora eu faço isso, aí eu fico esperando e não aparece nada aqui, ô meu Deus. Mas enfim, olha, ele está rodando aqui, beleza, roda, roda, isso daqui vocês já conhecem, aqui ele está preparando o ambiente, aqui eu estou só xeretando, Aí, opa, rodou, acho que deu certo, se aparecesse success, success aqui, já deu certo, aí eu vou mudar para o estágio para ver como é que está lá, né? Aí, assim que mudou para o outro estágio, ele vem e roda de novo, reparem, que ele está subindo, o runner de novo, é o mesmo runner, mas ele sobe de novo, só para garantir, que rode direitinho, aí vem um toque, se ele roda de novo, imagina se eu tivesse instalado o Yarn nele, depois de instalar o Yarn, instalado o Hiroko CLI, e depois instalado sei lá o que que eu precisasse, pensando nisso, olha só o tanto que ela acaba demorando, imagina quanto que ela não iria demorar, se fosse, se precisasse fazer isso tudo, então, por isso que eu, eu pessoalmente gosto de criar uma imagem de build, porque eu acho muito mais interessante, você ganha muito mais tempo, né? Olha só, tipo, ele demora bastante para subir, então, o máximo que eu puder deixar na minha imagem de build, eu deixo, com algumas exceções, né? Por exemplo, informações sensíveis do seu projeto, da sua empresa, não é interessante se deixar na sua imagem de build, mesmo que ela seja uma imagem privada, vocês viram ali que no meu Docker, ele é público, né? Eu peguei do meu Docker Hub, é uma imagem pública, normal, daria para pegar uma privada também, mas mesmo assim, o pessoal chama isso de golden image, né? Que é aquela imagem de ouro da empresa lá, é mais interessante você não deixar informações sensíveis dentro de uma imagem, tá? Opa, deu ruim, o que que aconteceu aqui, ó, npx ele está instalado, tal, só que ele já deu, ó, um preset, ts-just not found, opa, not found, um ts-just, peraí, mas eu instalei ele, tá funcionando, o que que aconteceu aqui, tá bomba, o que que aconteceu aqui? lembra que eu falei que os runners, eles rodam de forma isolada? o processo de yarn build só rodou neste job, não rodou neste job, entenderam o que aconteceu? então, eu precisaria fazer a mesma coisa aqui, eu precisaria fazer isso aqui, aqui também, fogo, né? então, eu posso, como eu posso resolver isso? eu posso simplesmente colocar o yarn aqui, ele vai resolver, porque ele vai instalar as dependências de novo, mas lembra o que eu acabei de falar para vocês? pô, talvez não seja interessante eu fazer isso, então, eu vou fazer de uma forma diferente, o git lab, ele dá também a possibilidade para você, de salvar um artefato, arte, artefact, artefacts, eu estou colando, tá, porque, sou ruim às vezes com as palavras, artefacts, é isso mesmo? é isso mesmo, artefacts, e no artefact, ele tem a propriedade, paths, que é um array, Léo, pode falar, verifica ali o nome artefacts, só para ver se está certinho, artefacts, não, acho que está assim, artefacts, é esse mesmo, não tem um T não ali? artefacts, ah, verdade, poxa, veio, salvou, aí, tá vendo, o perprograma faz diferença sempre, tá ligado? Inclusive, amanhã vai ter uma talk aí de XP, gente, eu se fosse vocês participaria, porque vai falar um pouco disso, muito bom, né? Ó, fiz até o jabá, é, bom, aí, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho um artefact aqui, e eu vou definir aqui, alguns paths, eu vou falar que o app, node, módulos, e, que o app, barra, dist, vão ser salvos, eu estou salvando, esses daqui, eu estou separando eles, estou falando que nesse, nesse job aqui, quando rodar isso, depois de rodar isso, segura isso daqui para mim, é isso que eu estou falando para o runner, já no, no unit tests, eu vou falar assim, é, needs, ó, ele precisa, do job, job, opa, do, job, build api, build api, é isso mesmo, é isso mesmo, build api, deixa eu ver se eu não escrevi errado, pum, boa, é isso mesmo, e eu vou pegar, artifacts, dois pontos, agora está certo, artifacts, por segurança, aí que está certo, true, basicamente é isso, agora eu estou falando assim, olha, para esse job aqui, de unit tests, eu vou rodar esse script aqui, ó, porém, ele precisa deste job, os artifacts dele, me dá os artifacts dele, então, mantenha esses paths aqui, ó, quando você for rodar isso, sacou? Legal isso daí, né, realmente bem legal, vamos explorar isso, e agora que eu já fiz isso, eu vou fazer o seguinte, já vou colocar os outros jobs, tá, e aí como, para a gente ganhar um pouco, de tempo, eu, a ideia era explicar, toda essa estrutura, agora vocês vão ver que os outros jobs, eles são iguais, olha só, eu tenho aqui, o unit tests, né, que é o nosso, que a gente acabou de fazer, e tenho também, ó, o copy paste detector, que ele também está no estágio de validation, ó, igual esse, igual o linter, que ele também está no, no, no estado de validation, poderia chamar isso de code style, né, code, style, fica legal, né, como code style, e eles fazem a mesma coisa, olha só, eles todos dependem, do mesmo, do mesmo artefato, né, do, que, que vem do job build API, só que cada um roda, a sua tarefa de forma isolada, beleza? Vamos ver agora, como que essa brincadeira vai rolar, né, add, menos, menos all, git commit, menos m, aí aqui eu posso falar, fit, é, sei lá, é, ci stage, você vê que o meu inglês é bem ruim, né, uma hora eu vou fazer stage, vai deixar se ai, né, eu fico trocando, ai gente, isso aí é uma beleza, assim, eu tento seguir, né, o commit semântico, sempre, porque acho que faz muita diferença, né, o contexto do seu commit, mas é, ai, eu falho muito, muitas vezes, não tem jeito, enfim, mas está saindo, aí, beleza, olha que interessante, olha o que ele fez aqui, ele já enfileirou os três, é, e ai, se eu clicar aqui, por exemplo, no needs, ó que legal, ele gera esse gráficozinho aqui, pra mim que, sei lá, sou uma ignorante desse aspecto aqui, ó, eu acho interessante, mas eu não, ainda não me agregou muito, eu não consigo enxergar o valor, você enxerga um valor, vendo que, quais são as dependências entre os jobs, isso, isso é um valor, mas, talvez por, eu nunca fiz pipelines tão gigantes e complexas, nunca precisei, né, e em geral, você não, não precisa mesmo, de uma, você não vai precisar de muitas pipelines tão grandes assim, sabe, talvez sim, mas, tem que ter um processo muito complexo pra fazer, eu, eu como dev, assim, tanto front quanto back-end, eu nunca precisei, não, mas, enfim, quando você trabalha com promoção de estágio, de, de, de ambiente, é interessante, né, tipo, sabe, você faz todo o, todo o build, todo o pipeline, todo, cria os artefatos bonitinho, aí você vai passar, do, do estágio, fez o deploy, quer dizer, fez o release, faz o deploy já no ambiente de dev, digamos, e no ambiente de teste, e aí você vai promovendo pra ambiente de teste, pra homologação, de homologação pra produção e tal, aí você começa a ganhar um pouco mais de estágios, né, uma complexidade um pouco maior, dependendo de como é a sua estratégia de, de deploy, né, quando você trabalha, por exemplo, com o blue green, aí você, dependendo de como faz, você sobe de uma forma, tipo, você tem uma complexidade um pouco maior, mas, enfim, isso é, outra pegada, né, olha lá, ele passou aqui, opa, ainda não rodou aqui, por que não rodou? Será que eu dei um refresh bem na hora que ele tava terminando? Foi, hein, tô bom, hein? E aí, beleza, agora ele vai rodar esses estágios aqui, ó, o code style, o copy paste detector, e o unit testes, repararam que eles começaram juntos? Eles rodam de forma integrada, de forma paralela, né, eles rodam em paralelo, isso é algo interessante também, né, porque você começa a ganhar, é, tempo, você começa a ganhar tempo, basicamente é isso, setup CI de validação, é, às vezes a gente lançou uma dessa, né, setup CI de validação, get nome, né, quem nunca, e aqui ele tá rodando, enquanto ele tá rodando esses estágios aqui, vamos tentar ganhar um tempo aqui, agora, é, esse estágio aqui é um pouco mais interessante, porque aqui eu já tô falando, de, basicamente eu terminei meu CI, vamos passar agora pro release, que é o continuous delivery, como eu tinha falado antes, o continuous delivery, ele acaba sendo o processo de empacotamento, né, de entrega de release, onde você entrega a release, aqui, eu criei no Hiroko, quando você acessa o Hiroko aqui, olha só, gente, vamos ver se eu, eu fechei o Hiroko, 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 não, gente, oh meu Deus, Hiroko, acho que esse aqui que eu quero, vamos ver, eu criei essa aplicaçãozinha, olha só, esse aqui é o Hiroko, né, quando você fala, bom, foco primeiro, Leandro, foco, 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 quando você cria, quando você vai fazer um deploy no Hiroko, você pode vir aqui, ele te mostra as formas de fazer, ele tem a própria pipeline dele, que já vem implementando o Blue Green, que é muito interessante, vale vocês darem uma olhada, tá, ele também integra muito bem com GitHub, mas eu, como inicialmente o título da palestra era GitLab, eu acabei fazendo com GitLab, mas vale vocês explorarem, porque vai ser muito mais simples do que o que eu estou fazendo aqui, por mais que não esteja complexo, né, vocês estão vendo que não é complexo, mas depois explorar aqui vai ser muito saudável também, tá, e eu estou usando o deploy nesse estilo aqui, ó, onde eu, eu jogo, eu crio uma imagem e salvo essa imagem do Registry Container do Hiroko, e aí depois eu só promovo essa imagem para a produção, onde eu falo assim, olha, sobe essa imagem aí, basicamente é isso que eu faço, então, olha só, basicamente eu faço um login, depois eu dou um push para eu salvar essa imagem, depois eu rodo um container release para efetivar o deploy, para que esse deploy aconteça, tá, então se vocês, aqui ó, aqui provavelmente ele já foi tudo, se eu olhar aqui, ó, eu vou criar o job da imagem, eu vou primeiro criar o stage, né, que seria o release, e também já vou criar o stage de deploy, tá, esse daqui é o nosso CD, continuous delivery, e continuous deployment, beleza, vamos começar, a primeira coisa que eu vou fazer, vai ser o tag image, opa, tag image, onde eu vou criar, eu vou utilizar, olha que interessante, isso é informação interessante, é, a sua aplicação, a minha aplicação no caso, ela utiliza variáveis de ambiente, quais são as variáveis de ambiente que eu utilizo, a porta, isso já é uma especificação do Hiroko, né, quando você trabalha com container, ele fala, tenha a variável de ambiente port na sua aplicação, para que quando eu suba o seu container, eu faça o gerenciamento de portas, para sair tudo certinho no seu domínio, ele já te dá isso daí, né, o que é uma complicação, quem conhece aí de infra sabe que às vezes, é dar um trabalho fazer esses binds de portas aí, né, e aí ele, basicamente no Hiroko é assim, então a minha aplicação, ela tem essa port, e no meu Docker, eu tenho lá no meu entry point, eu crio a minha imagem normalmente preparada para produção, e para desenvolvimento local, e aí, eu sigo, eu preciso então passar essa variável de ambiente aqui, epenv, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a variável de ambiente, no job, variables, né, no caso, dois pontos, app underline, env, igual, a production, e, que é o que eu preciso, para que a minha imagem, suba, no ambiente de produção, tá, e aí, depois, eu vou criar o meu stage, stage, dois pontos, ah, Leandro, mas a ordem importa? eu acredito que não, a ordem que você coloca aqui, eu poderia estar fazendo assim, tá, não importa, tenho quase certeza que não, mas no pior dos casos, você testa aí, e se não funcionar, você põe na ordem, mas acho que não importa não, script, para criar o script, aí, eu já tenho uma pegada aqui, né, para conseguir fazer o deploy no Hiroko, você precisa ter a sua chave, privada, então, é, olha aqui, eu preciso, você precisa vir aqui no seu usuário, clique em settings, e aí, você tem que gerar, a sua, API key, que é essa daqui, no caso, tá, então, basicamente, se não tiver gerado, é só você clicar aqui no generate API key, e aí, ele gera para você, e aí, eu tenho que salvar essa variável, aqui, ó, eu venho no CI pipelines, é isso, deixa eu lembrar aqui agora, CI, cadê, acho que é settings aqui, no settings, CI CD, aí, eu venho aqui, variables, e eu seto, as variáveis de ambiente, para os meus, runners, e aqui, eu coloco, ó, por exemplo, eu coloquei essa Hiroko API key, que eu vou utilizar agora na minha pipeline, app process, e um app name, são as variáveis que eu vou utilizar, no momento do meu, CI, do meu, da minha pipeline, né, e aí, eu tenho esse padrãozinho, que também é do Hiroko, onde, basicamente, eu, eu faço um login, né, para quem, quem não conhece do Docker, talvez não entenda, mas quando você sobe, você trabalha com Docker, normalmente, você tem que fazer um Docker login, no registry container, né, que seria como se fosse o seu GitHub, tá, só que da, do, do seu, das suas imagens do Docker, então, eu faço o login, passando, como parâmetro, o usuário, que para o Hiroko, eu faço assim, passo qual que é o meu registry container, e eu pego, o password, como stdin, para quem não sabe o que é o stdin, no terminal, basicamente, você consegue trabalhar com, comando que joga, joga o resultado desse comando para frente, e joga o resultado desse comando para frente, que isso é o conceito de pipeline, inclusive, tanto que eu uso um pipe aqui, então, aqui, eu dou um echo, para mostrar, o meu API key, e jogo ele para frente, para receber essa variável, esse password aqui, né, como stdin, então, é isso que está acontecendo aqui, basicamente, nessa linha, eu estou fazendo o login, no meu registry container, do Hiroko, e para qualquer outro registry container, que você faça, será igual, tá, aí, eu vou copiar esse comando aqui, agora, eu vou colar ele aqui, e explico para vocês, porque ele já é grandinho, tá, vamos lá, aí, aqui eu já tenho um comando grande, que é quando eu faço o build, do meu container, da minha imagem, né, e aí, eu uso este sinal aqui, de maior, para ele entender, que são várias linhas, e aí, eu começo na linha de baixo, eu vou dar um docker build, que é o que eu uso para buildar, gero a tag da imagem, qual que é a tag da imagem? É o app name, que no nosso caso, não, não é esse aqui não, é o que está lá, né, é esse aqui, app name, que no meu caso, vai ser simform, né, esse daqui seria o meu app name, que eu criei, aí, eu gero a tag, como se fosse um git, um git tag mesmo, sabe, que você roda no GitHub, e é, esse é o padrãozinho, que eu coloco, mas Leandro, eu vou lembrar disso daí, para todos os lugares, quando você vai trabalhar com um CD, com um deploy contínua, normalmente, o, o vendor, que você for utilizar, né, tipo, seja Google, seja, eles dão os passos, que você precisa fazer, para, para criar, né, um deploy automatizado, então, aí, é o, é o trabalho de você olhar, mesmo, o lugar onde você faz, né, onde você faz, onde você vai fazer seu deploy, então, basicamente, o que que eu faço? Faço o build da minha imagem, gero a tag, e depois eu dou um push, eu subo ela, para o meu registry container, e é só isso que eu faço nesse momento, será que eu preciso disso daqui? Não, porque, o, todas essa, essa, esse build aí, ele já acontece no momento que eu, fecho a, que eu crio a minha imagem, tá, e aí, eu vou fazer um deploy, Hiroko, finalmente, o que que o deploy Hiroko é, né, ele é um stage, dois pontos, deploy, esse já é o continuous deployment, e olha só que simples, script, dois pontos, enter, aqui, eu preciso, de novo, fazer, eu acho que eu não preciso, na verdade, fazer um login, acho que aqui, eu tô colocando um passo a mais, mas eu vou colocar por segurança, porque vocês já viram que demora, né, e eu sei que essa vai funcionar, e aí, depois, é só, eu executar, o comando, de release, que é, efetivamente, fazer o deploy, em produção, fala, gente, vira a chave aí, com esse, com essa nova tag aqui, ó, beleza, que eu sei que já tá lá, porque eu já fiz o push dela lá, tá bom, com essa nova tag não, pra esse app name, desculpa, eu falo assim, Hiroko, faz o release de um container, como, do tipo web, que é o tipo de processo, que esse container vai rodar, pro Hiroko, o tipo web, é um container, que vai rodar numa porta 80, tudo bonitinho pra você, e eu quero que você faça isso, pra essa app aqui, ó, que é o meu app name, onde você conseguiu essa app? Essa app é o app mesmo, o seu, ó, quer ver, deixa eu voltar aqui, ó, quando você cria no Hiroko a sua app, é essa aqui, ó, é o nome da sua app, app name, basicamente é esse, tá? E agora que eu já fiz tudo, toda a minha configuração, será que tá faltando alguma coisa? Eu acho que não, eu criei ele aqui, chamei ele como stage de deploy, stage de deploy tá aqui, ele vem depois do release, né, release depois deploy, é isso aí, aí eu faço release, onde eu gero uma imagem, e depois eu faço deploy. Bom, se tiver tudo certo, vai funcionar, git add-all, git commit-m, fit, é, ci, é, release, opa, release, release, release mais, deploy stages, isso é ruim, tô fazendo duas coisas com o mesmo commit, né, eu poderia colocar um nome melhor, mas vai ser assim, git push, vai ser assim, porque eu acho que eu já estourei o tempo, né, desculpa, mim. bom, gente, é, ai, lógico, né, eu esqueci de uma coisa, ó, que fogo, como que a gente vai saber se funcionou de verdade, eu vou fazer o seguinte, ó, essa minha aplicação, ela tem um método get, lá, que vocês já viram, cadê ela aqui, deixa eu abrir ela, se informe, ele tem esse método get, que ele retorna, umas tasks estáticas aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ele tá demorando assim, porque ele tá subindo, provavelmente se eu derrubar e subir de novo aqui, vamos ver, ó, aqui são os logs do Hiroko, tá, então, como eu demorei pra acessar a aplicação de novo, ele começa a subir ela, ó, ele subindo, from down to starting, ó, ele, ó, aqui ele já rodou o meu processo, ó, já tá rodando o meu entry point, um node dist start app, e já rodou aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, pra gente ver o que tá acontecendo de verdade, eu vou mudar aqui, como ele tá com uma lista de tarefas estático, eu vou colocar uma única tarefa, só pra gente ver acontecendo, tá, aí aqui eu vou colocar aqui, é, change, tasks, sei lá, vai ficar assim, change tasks, get push, subiu, aí vamos ver, se tudo vai rolar bem aqui, né, vamos clicar aqui no meu projeto, vamos ver o que que ele tá rodando aqui, né, ah, uma coisa importante, olha só, eu mandei rodar uma pipeline, depois eu fiz um deploy de outra, olha só, ele começa a rodar as duas, aí eu já acho interessante pausar essa, né, faltou a DD, né, putz, foi mesmo, eu pausei essa, porque essa daqui eu já sabia que tava errado, né, aí eu coloquei a change tasks, e aí ele vai fazer o deploy, acho que agora é só acompanhar, tá, é, basicamente, é, 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 esse é o fluxo de criação de uma pipeline, é assim que eu crio uma pipeline, eu, pra você criar a maior sacada, né, não é você entender essas tagzinhas que eu mostrei pra vocês, a maior sacada não é você entender essa estrutura, porque essa estrutura é receitinha de bolo, você vai pegar e vai pesquisar lá no, no, no GitLab, como fazer, tipo, pegar as referências, vai entender, você vai de repente pegar no seu, no, tipo, no seu Google, vai colocar lá, sei lá, GitLab CI AMO Example, alguma coisa assim, em geral você vai tomar essa, essa, essa postura inicial, porque realmente, tipo, é receita de bolo, no GitHub Actions, vai, vai ser muito parecido tudo isso, o conceito é o mesmo, você vai ter, é, jobs, você vai ter o agente, que pode ser runner, sei lá como eles vão chamar, como eles chamam lá, não sei dizer mesmo, porque eu não vi ainda, e os stages, esse é o padrão, aí, agora, a maior sacada, eu acho que é, conseguir enxergar, o que, o que cada estágio, precisa se fazer, o que você precisa fazer, em cada estágio, essa é a sacada, e é o trabalho, tipo, assim, tipo, vamos lá, eu, para fazer esse estágio, putz, eu preciso fazer isso, eu vejo na minha máquina, faço ele rodar na minha máquina, funcionou, opa, já tenho uma certeza, quebrou, ler, erro, pô, já sei, pô, aqui ele rodou certo, lá, ele está falando que não existe, putz, é o runner, o runner não tem esse, não tem essa informação, putz, alguma variável lá, está quebrando, e alguma triquezinha ou outra, que você vai ter, que você vai pegando, conforme você vai fazendo, tá, mas, basicamente, o conceito é esse, isso é, você trabalhar com o CI e CD, olha, aqui ele já pulou para o próximo estágio, olha lá, que é o validation, se eu clicar aqui, ele está rodando, e eu acho que agora já dá até para abrir para perguntas, caso vocês tenham, gente, porque já, ah, basicamente, é isso, bom, eu acho que a gente pode ir conversando enquanto ele vai subindo aqui, o que você acha, Marcos? É, eu acho que foi muito bom, na verdade, você não deu um curso em uma palestra, você deu dois cursos aí, né, aqui no evento, eu achei que é muito bom, muito esclarecedor, né, o passo a passo foi bem detalhado aqui, eu estava vendo, estava vendo os comentários, tanto dentro do YouTube, quanto fora, né, com os comentários paralelos, e assim, foi, foi uma explicação muito boa, o pessoal com certeza entendeu, assim, quem não entendeu muito, é porque talvez esteja ainda no início, é muito, né, muito iniciante ali, mas, esse vídeo vai ficar salvo no nosso canal, então, vai, dá uma estudada, pesquisa o que está faltando, e depois volta aqui, com certeza, você vai ver que, que foi bem mastigado, foi bem, né, tenho certeza, quem ficou aqui, até, essas 25 minutinhos a mais, teve muito ganho, teve muito, conseguiu, ter uma boa, uma boa, um bom conteúdo aí. que bom, fico feliz, realmente, existem alguns, alguns pontos ali, que, que nem quando você fala de Docker, quando você fala de Shell, né, do, do login ali, o STDIN, são coisas que elas são, é, são tecnologias que você precisa, é, aprender, você não vai conseguir fugir muito, né, são, são coisas do dia a dia, mas depois que você pegou, já era, tipo, é, não muda, o conceito é o mesmo, e, e, é isso mesmo, né, no final do dia, é, você tá transcendendo só o código, quando você tá trabalhando, e só comitando, não, não é que, não tô fazendo pouco, tá, é, comitar, poxa, em geral, quando você trabalha, você, o, o foco maior, é você subir, subir, no, na master, né, na main, se você conseguiu fazer um, alergio do seu trabalho pra main, significa que deu certo, só que quando você começa, a ter, a fazer o CISD da sua aplicação, você começa a elevar até o seu nível de codificação, por exemplo, quantas vezes você se preocupa com a variável de ambiente de, pra valer, é muito comum você tá num lugar, onde você, não sabe quais são as variáveis de ambiente, e aí, tipo, você fala, quais são as variáveis de ambiente que tem no seu projeto, ah, sei lá, e aí, às vezes, coisas que deveriam ser, você não enxerga, então, quando você começa a trabalhar, desde containerização mesmo, começa a criar as imagens da sua solução, e também efetivar um deploy, isso te dá uma, isso expande muito, a sua, a sua capacidade de visão, de um projeto, eleva bastante, assim, a sua, a sua análise mesmo, sabe, e faz você repensar muitas coisas que você codifica, isso vale pra um pouquinho disso tudo, o code style, que é fundamental também, copy paste detector, que é fundamental também, a unit test, inclusive, tem uma pergunta, justamente, foi uma pergunta que eu achei interessante, não deixar passar batido, com a dúvida do Hariel, que é, se você tem alguma indicação de ferramenta, para visualizar o ciclo de uma função, e, muito bom, copy paste detector, ah, o copy paste detector, que eu, eu normalmente uso, o JS CPD, tá, para JavaScript, é, porque ele é, ah, acho que ele é o que eu conhecia, na verdade, que eu usava, só que como essa aplicação, ela é em TypeScript, eu fui pesquisar, é uma ferramenta que faça igual, para, para TypeScript, né, e aí eu achei esse pasta, que ele é, ele faz, ele faz um pouquinho mais, ele, na verdade, ele faz copy paste detector, para, basta, kit, basta, vai parecer que eu estou, procurando alguma coisa, ruim, né, ah, mas esse aqui mesmo, ah, não é isso aqui não, ah, esse, não, não é isso aqui não, ixi, não é esse não, tá vendo, eu vou procurar o link dele, e vou deixar ele disponível, aqui, basta, copy paste detector, então, quanto ao de complexidade ciclomática, eu ainda não achei, inclusive, aceito recomendações, eu usava muito no PHP, o PHP, ele, ele tem ferramentas aí, de análise de código, que são, muito bem estruturadas, e já, há bastante tempo, então, eu acabei, eu, eu uso como referência, porque, para mim, é significativo, quando você fala de codificação, pô, você saber, quanto ciclo tem o seu código, tipo, esclareia muito a forma que você enxerga, você fala, poxa, eu estou fazendo soluções muito complexas, e você começa a perceber que dá, sim, para você deixar mais simples, sabe, mesmo que seja, é, colocar só numa, separar em funções, isso é fundamental, é muito importante, ajuda você a conseguir na manutenção, e o melhor, ajuda os outros a entenderem o seu código, que é uma coisa muito saudável, né, e aí, esse é o basta, agora achei, olha só, ele atende várias linguagens, cadê, aqui, TypeScript, Java, Swift, PHP, Go, Python, cara, é bem interessante, ó, 150 linguagens, é um absurdo, né, tá ótimo esse daqui, né, mas, falei, é, é, porque esse aí, o nome, acho que é por isso, né, você encontrou ele, já basta, é, ajusta, pode ser isso aí, faz muito sentido, ó, aqui ele tá gerando a tag da imagem, legal, já tá quase terminando, alguma outra pergunta? Já terminou, já terminou, eu acho, já, agora, legal, ó, enquanto ele tá fazendo deploy, você vai ver que na hora que ele tiver, fazendo deploy, os logs no, os logs do Hiroku vão começar a pipocar aqui, ó, aqui ele tá fazendo, bonitinho, por enquanto, ó, tá certo, ó, bateu aqui, ele tá até respondendo, ah, agora ele começou, ó, ele começou a derrubar, se eu olhar aqui, ó, e aqui ele falou que já foi, ah, ele já foi porque ele já rodou, o, o, eu fiz errado, agora tá o docker, não? É isso mesmo, acho que ele derruba o meu log quando eu faço isso, ó, vamos ver, vou mandar subir de novo, porque, ó, aqui ele já não foi mais, ó, tô tentando, ele não tá saindo, ó, ele tá fazendo o deploy agora, vai tá provisionando, no caso, ó lá, aí subiu o meu container, bonitinho, ó lá, com uma só task, que é o que eu tinha feito, ó lá, dessa forma, conseguir fazer um deploy em produção, você consegue subir uma funcionalidade em que, é, um minuto e vinte e dois segundos, é no mínimo interessante, né, você conseguir entregar de uma forma, assim, né, saudável, acho muito saudável, mas é isso, cara, brigadão, você, assim, foi o, é, acho que o maior participante dessa informe, o maior palestrante, barra professor de curso, e, assim, eu, você sabe que pessoalmente, eu tenho uma admiração muito grande por você, que é isso, tamo junto, e, e eu te agradeço em nome do centro acadêmico, de ciência da computação, do colegiado, e, com certeza, dos participantes do, da, da Sinforme, que enriqueceram muito aí, com seus ensinamentos, brigadão, cara. Eu que agradeço aí, porque, essa oportunidade, né, fiquei bastante nervoso, é uma grande oportunidade, o pessoal falou muito bem do evento, é, conversei com o pessoal aí, né, até do curso de doc, fiquei bem feliz de conseguir ajudar, e, tipo, pô, de conhecer mais pessoas, né, e você já é fantástico, né, Marcos, a gente é amigo, é verdade, é verdade, cara, brigadão, gente, valeu, vamos ficar por aqui por hoje, amanhã, temos, mais três atrações maravilhosas, né, me, me corrija se eu tiver errado, é o, é o, é o Lincoln, né, é o Lincoln, o Lincoln, fantástico, o Nakamuta, e para finalizar, fechar com chave de ouro, a gente vai ter o Branas, tá, Rodrigo Branas, vamos, vai dar por aqui, é, paga um palco, Rodrigo Branas, cara, além de, além de, temos cursos amanhã, vamos ter um curso de Flutter, e um de Data Science pela Digital House, tá, gente, então, ainda tem um monte de água para rolar aí, eu espero todos vocês, valeu, vamos, tá lá, valeu, gente, tchau,